E o fazendeiro do Paraná foi condenado a indenizar um trabalhador de 17 anos que perdeu a perna em um acidente com um trator. O julgamento foi na terceira turma do TST. Segundo o processo, o trabalhador menor de idade não tinha habilitação para dirigir. Enquanto abastecia o trator, ele enroscou a bota em um dos eixos da máquina e teve a perna amputada. O rapaz perdeu a capacidade total e permanente para o trabalho. O TRT do Paraná definiu o valor da indenização em R$ 60 mil, mas o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e aqui o entendimento foi outro. O relator na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, reestabeleceu a quantia definida na primeira instância, calculada em R$ 120 mil por danos materiais. O valor deve ser pago em parcela única. O relator levou em conta a gravidade da lesão e as despesas com o tratamento médico.